Música Flávio apresentou um artigo científico sobre sustentabilidade e empreendedorismo. Na premiação dos melhores trabalhos apresentados, ele foi um dos ganhadores. Na verdade foi uma surpresa até comentei isso. A gente trabalha nesse assunto já há um bom tempo e é bom ter esse reconhecimento que o assunto é importante e que a pesquisa está sendo bem feita. O encontro debateu estudos organizacionais nas áreas de gestão estratégica, marketing, tecnologia e gestão da inovação, recursos humanos, finanças, contabilidade, entre outros temas. Segundo Marco, é importante ter um ciclo de conferência como suporte universitário, além de ser uma oportunidade para professores e alunos mostrarem resultados de pesquisa. A conferência internacional é um evento organizado em colaboração da Uninove com a Faculdade de Administração da Universidade de São Paulo. Para quem participa, eu acho que é uma oportunidade de entender a diversidade das contribuições de diversos países e saber o que é que está acontecendo em outros países. Enfim, não ficarmos apenas com a nossa visão, com a nossa realidade, mas termos a possibilidade de trocar, de intercambiar experiências, conhecimento, práticas de pesquisa com outros pesquisadores de outros países e até mesmo de outras áreas do Brasil. É importante para a gente fazer a nossa rede de contatos e também ter acesso ao que está sendo produzido em termos de conhecimento na nossa área de administração e negócios. Então, foi bastante interessante o evento nesse sentido. O encontro é voltado para pesquisadores e profissionais da administração, mas alunos de tradução também participaram na tradução consecutiva das apresentações. Foi uma consecutiva que a gente fez, uma das técnicas que a gente aprende no curso. Foi bem importante, primeiro para ter essa experiência, para passar o nervosismo, para em futuras situações realmente profissionais, em que eu talvez não tenha esse respaldo dos colegas, estiver sozinho, ter mais segurança. Música Música Música